Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Welto e esse é o canal Tô na Roça. Como todos sabem, muitos famosos adoram investir no mundo do agronegócio. Alguns atores, principalmente os cantores sertaneiros, afinal, eles estão envolvidos diariamente com esse mundo do agro. Mas não pense que são apenas eles, pessoal. Alguns políticos também adoram investir nesse ramo. E no vídeo de hoje eu vou falar especificamente de dois políticos, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. Será que eles também investem nesse mundo do agronegócio? Será que eles possuem fazendas e cabeças de gado, como dizem por aí? Quer saber se de fato isso é verdade? Acompanhe o vídeo até o final, mas é claro, se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação pra você ficar por dentro de mais vídeos como esse aqui no canal, beleza? Então é isso, pessoal, e vamos embora pro vídeo. É muito comum famosos comprarem fazendas, os atores e principalmente os cantores sertanejos. Alguns compram as terras para lazer, mas a grande maioria como uma forma de investimento no agronegócio. Mas quem vê não imagina que muitos políticos também são donos de grandes fazendas. Em alguns casos, são propriedades que geram muita polêmica, mas é claro que o intuito desse vídeo não é criticar ou defender nenhum político, e sim mostrar suas propriedades ou supostas propriedades. E hoje vamos falar mais especificamente de dois políticos, o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro, em relação às suas vidas ao agronegócio. Bolsonaro Ao contrário do que parece, apesar de ser um grande defensor do agronegócio, Bolsonaro não tem fazendas. Porém, ele morou por muito tempo em uma fazenda, onde em 1966 sua família mudou para Eldorado, uma pequena cidade na qual seu pai se tornou caseiro de uma fazenda. A propriedade se chama Quirogose, em uma área de 260 hectares, tendo uma casa sede e uma casa mais simples destinada ao caseiro. E foi nessa casa onde Bolsonaro morou com sua família quando era criança. Bolsonaro costumava plantar milho na propriedade usando uma antiga ferramenta chamada matraca. Em uma breve visita à fazenda, Bolsonaro se impressionou com a casa estar igual a 50 anos atrás e o trator ser o mesmo que ele dirigia quando morava na fazenda. No patrimônio do Bolsonaro, apesar de ter polêmicas dizendo que ele possui mais de 50 imóveis, não consta nenhuma fazenda. Lula No caso do Lula, tem circulado nas redes sociais especulações de que Luiz Inácio teria muitas fazendas e cabeças de gados. Alguns vídeos circulam na rede social, por exemplo, uma enorme fila de caminhões boiadeiros, cerca de 85 carretas, esperando para retirar o gado da suposta fazenda do ex-presidente. Assim como esse, outro vídeo que foi bastante divulgado, onde que durante o vídeo algumas pessoas falam que o gado estava sendo retirado às pressas e que além desses que estavam sendo embarcados, ainda iriam sobrar cerca de 40 mil cabeças de gado na fazenda e que haviam filas de 5 dias para embarcar os animais. Essa suposta fazenda de Lula fica no município de São Fidelix do Xingu no Pará, onde possui uma área de 146 mil alqueres. Além disso, outra notícia que foi divulgada é de que a fazenda não seria de Lula, e sim do seu filho Lulinha, e que essa era apenas uma de muitas das suas fazendas. Mas essa fazenda pertence a quem realmente é do Lula? Na verdade, a propriedade não pertence ao Lula, e sim ao banqueiro Daniel Dantas. No patrimônio do Lula também não consta nenhuma fazenda. Além disso, os vídeos das supostas fazendas do Lula já circulam na internet há muito tempo e acreditam-se a tratar de fake news, já que não foi comprovado que a propriedade pertença ao ex-presidente. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não tem intuito nenhum em prejudicar nenhum dos políticos, e sim mostrar a relação deles com o agronegócio. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de mais vídeos como esse. Então é isso, pessoal, um forte abraço e até a próxima.